Teleaula Parnamirim Olá pessoal dos oitavos anos da Rede Pública Municipal de Parnamirim Aqui é o professor Tiago Augusto de Geografia E vamos a início a mais uma teleaula Então o nosso tema de hoje será As economias com base agropecuária da América Central Então até agora a gente viu o que? Nós vimos os países desenvolvidos da América Destacando Estados Unidos e Canadá Também estudamos os países emergentes México, Brasil e Argentina Estudamos também aqueles países de base mineral e agropecuária da América do Sul Destacamos os países sul-americanos E hoje vamos adentrar na América Central Então na nossa viagem geográfica, no nosso passeio geográfico Vamos agora para a América Central Mas antes disso eu vou voltar de novo com aqueles mapas Para a gente entender as regionalizações da América Então o nosso primeiro mapa divide o que? A América em América do Norte de cor laranja América Central que está de cor violeta E América do Sul de cor verde aí no mapa de vocês Então nós temos aí essas três partes da América Lembrando o seguinte, a América Central é um ístimo Ou seja, uma estreita faixa de terra cercada de água Então a América Central está de um lado dele, de um lado desse subcontinente está o Oceano Atlântico Do outro lado o Oceano Pacífico, ou seja, esse ístimo da América Central está cercado de água E liga duas outras grandes partes continentais Que no caso a América Central vai conectar a América do Norte à América do Sul Então é uma estreita faixa de terra que conecta outros dois grandes pedaços de terra, de continentes Então daí essa ideia de ístimo Além do ístimo, que é a parte da América Central continental Nós temos a parte da América Central insular Ou seja, aquela formada por arquipélagos e ilhas Então essa América Central, dos arquipélagos das ilhas A América Central insular também é chamada de Mar do Caribe Então nós temos aí esse Mar do Caribe dentro da América Central Então tem a parte continental do ístimo e a parte insular do Caribe Então tudo isso forma a chamada América Central No nosso próximo mapa vai mostrar o que? As divisões da América a partir da economia Então de laranja os países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos De verde os países emergentes, México, Brasil e Argentina De cor violeta, aqueles países que tem economia de base mineral Que estão destacados aí, principalmente na América do Sul Na América do Sul nós temos dois países de base agropecuária E toda a América Central, como vocês estão vendo no mapa Tem a base agropecuária como principal elemento da economia Então não quer dizer que existe só a extração mineral nesses países Ou a produção agropecuária nesses países Isso quer dizer o que? Apesar de ter uma base agropecuária, como nós vimos aí na América Central Não significa que não existe indústria, que não existe mineração Que não existe outras atividades econômicas Só que o que destaca dentro do PIB desses países O que realmente faz a economia desses países girar É a agropecuária, a agricultura e a pecuária Então passando aqui, nós vamos agora mostrar Os dois conjuntos de países e territórios dependentes Ou seja, a gente vai mostrar aqui toda a América Central Então olhando aqui para o ístimo, para a faixa continental Que vai ligar a América do Norte e a América do Sul Que conectam o México à Colômbia Nós temos aí os países que formam a América Central e o continental Quais são esses países? Nós temos ali, de amarelinho, Belize Que seria essa primeira cidade Ou esse primeiro país, desculpa Nós temos também a Guatemala Honduras El Salvador Nicarágua Costa Rica E Panamá Então são os países que formam a América Central continental E aí vocês estão vendo as capitais de cada um desses países A cidade do Panamá, que é a capital do Panamá San José, capital da Costa Rica Managua, capital da Nicarágua Nós temos Tegucigalpa, a capital de Honduras San Salvador, a capital de El Salvador Cidade da Guatemala, a capital da própria Guatemala E Belmopan, que é a capital de Belize Então são os países, vocês sabiam que são esses países que fazem parte da América Central continental Ou vocês achavam que esses países pertenciam a outro continente Então são esses países que fazem parte da América Central continental Na parte insular, das chamadas Ilhas do Caribe Nós temos aí o Mar do Caribe Ou o Mar das Antilhas E a gente tem as Grandes Antilhas E as Pequenas Antilhas As Grandes Antilhas, pessoal Quem faz parte das Grandes Antilhas São essas Ilhas Maiores Quando a gente fala em Antilha, nós estamos nos referindo às Ilhas Então quais são essas Ilhas Maiores? Nós temos Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Bahamas e Porto Rico Que é um protetorado dos Estados Unidos E as demais Ilhas que são pequenas, em relação ao tamanho das demais As Pequenas Antilhas, as Pequenas Antilhas As Pequenas Antilhas também, muitas delas são países Ou colônias protetoradas Uma parte colonial ainda Ou regiões autônomas, Ilhas Autônomas Pertencentes a outros países Por exemplo, vocês vão observar aí Aqui nós temos dentro das Pequenas Antilhas São Cristóvão e Neves Antigo e Barbuda Dominicana Santa Lúcia São Vicente e Granadinas Barbados Granada E Trinidade e Tobago Se vocês olharem ali Acima de Dominica Da Ilha de Dominica Tem a Ilha de Guadalupe Essa Ilha de Guadalupe Pertence à França Por isso tem o FRA de França Logo embaixo Ao lado de Dominica Tem a Ilha de Montserrat Que tem ali ao lado de Montserrat O RUN Que quer dizer Reino Unido Então Montserrat pertence ao Reino Unido Martinica Pertence à França San Martin Pertence à França Então nós temos aí Curação Pertence aos Países Baixos Arua também Pertence aos Países Baixos Então várias dessas ilhas Pertencem a outros países Essas ilhas então são protetoradas São ilhas pertencentes a outros países E lembrando aqui que no futebol Muitas dessas ilhas tem suas próprias seleções de futebol Porém De acordo com os critérios da ONU Essas ilhas pertencem aos seus respectivos colonizadores Pertence aos seus respectivos países Que a maioria deles estão na Europa Então nós temos aí Por exemplo as ilhas virgens dos Estados Unidos As ilhas virgens britânicas As ilhas virgens holandesas Então nós temos aí Várias ilhas que pertencem a países europeus E até também a países da própria América Como é o caso dos Estados Unidos O Porto Rico Uma das grandes ilhas Pertence aos Estados Unidos Então aqui no nosso próximo slide Nós temos aqui um gráfico Mostrando a América Central continental A área territorial E a população estimada Então dentro dessa parte continental Da América Central Nós temos aí A área e a população dos países E a gente observa que aquele país mais populoso É a Guatemala aí Com mais de 17 milhões de habitantes Aí depois vem Honduras Com mais de 9 milhões Nicarágua El Salvador Com um pouco mais de 6 milhões Costa Rica Com um pouco mais de 5 Panamá Com um pouco mais de 4 milhões E Belize O menor país aí Com cerca de 398 mil habitantes Ou seja É um pouco maior Do que o nosso município Em termos populacionais É um pouco maior Do que o nosso município de Parnamirim E no total Dentro da América Central Nós temos um pouco mais De 50 milhões de habitantes Ou seja O Brasil aí É no mínimo 4 vezes maior Em termos populacionais Do que toda Todo o subcontinente Da América A América Central A América Central continental Então Essa parte se restringe Essa tabela A América Central continental E olha aí A gente traz aqui Um outro mapa Mostrando com mais detalhes Esses países Que fazem parte Da América Central Continental As áreas Que estão de verde E amarelo São áreas mais baixas São áreas mais Próximas ao nível do mar Nós não temos Áreas muito altas Nessa Na América Central Aí está destacado também O Mar das Antilhas Ou Mar do Caribe As grandes antilhas Como eu já falei Cuba, Jamaica, Haiti República Dominicana Bahamas E Porto Rico E as pequenas antilhas Que estão espalhadas Ao longo Do Mar do Caribe Então veja só Como é dinâmico Essa A América Central De uma forma geral Com a parte continental Com a parte insular Com grandes antilhas Com pequenas antilhas Que formam Todo esse mosaico Importante Para a agropecuária Do mundo E do próprio continente Da América Porém A gente vê que Não tem grandes áreas Áreas de alta De grandes altitudes As áreas mais altas Vocês vão observar Que estão lá na ilha Que de um lado Dessa ilha Está a República Dominicana E do outro Lado está o Haiti Vocês observem Que Haiti E a República Dominicana São separados Realmente por uma linha Então o Haiti Foi colônia francesa E a República Dominicana Colônia espanhola Então Meio ali Que os espanhóis E os franceses Fizeram essa linha Para dividir Essa ilha Em dois países Que continuam Até os dias atuais E o Haiti Infelizmente É um dos países Mais pobres Da América E um dos mais pobres Do mundo Com grandes problemas Sociais De educação Saúde Emprego Moradia Além de tudo isso Como tem uma região De altitude Significa o que? Que também Há encontro De placas tectônicas Daí a grande quantidade De terremotos Que ocorrem No Haiti Então olha só Além de todo O problema social O Haiti ainda Traz esse aspecto Negativo De ser uma área De frequentes Avalos sísmicos Que frequentemente Condenam várias pessoas Que vivem Nesse país O Brasil Tem também Ações Voltadas De pacificação Da ONU O Brasil Já levou Suas tropas Seu exército Sua marinha Sua aeronáutica Para o Haiti Para o Haiti Para as tropas De pacificação Representando No caso O Brasil Representando Organizações Das Nações Unidas Para pacificar O Haiti Que também vive Em conflitos Armados De grupos Lutando ali Armadamente Pelo poder Então olha só Como é dinâmico Toda essa conjuntura Dentro Da América Central Nós temos também Destacar ali Países como Cuba Um país comunista Socialista Que ainda vivem Com muitos problemas Também Econômicos E sociais Nós temos também A Jamaica Conhecida pelo Reggae De Bob Marley Nós temos também As Bahamas Como paraísos fiscais Área de grande turismo Onde as pessoas Gostam de fazer turismo Aquele Com belas praias Com belos Com belos mares Então Temos também Esses destaques Dentro da América Central Passando aqui Para o nosso Próximo slide Nós vamos Ver aqui As grandes E pequenas antelhas A participação Delas No percentual Da América Central Então as grandes Antelhas O terreno Das grandes antelhas Equivalem A 92% Dessa parte Insular Da Do chamado Da América Central Insular E as pequenas antelhas Correspondem A 8% Da parte Insular Da América Central Então realmente Quando a gente vai Falar da parte Insular A gente destaca As grandes antelhas Porque são Maiores Tem Mais terreno E tem São mais propícios Para o desenvolvimento Da agropecuária Então olha só Vamos aqui Focar nesse mapa Das grandes antelhas E o uso Do solo Então a gente Observa que Essas ilhas Elas são Utilizadas também Para produção Agrícola Que é a principal Riqueza Dessa área Da América Central Então nós temos Uma produção Bovina Uma produção De banana A América Central Também é conhecida Pela grande produção De banana Café O café cubano Também é muito Respeitado E também é Uma das melhores Um dos melhores Cafés do mundo Nós temos também O pescado O peixe Que é retirado O crustáceo Como o camarão Os caranguejos As lagostas Nós temos também A produção De cana de açúcar Inclusive A gente estuda História Que foi A produção Nas grandes antelhas E nas pequenas antelhas A produção Dos colonos Da cana de açúcar Nessas ilhas Foi o que enfraqueceu O ciclo do açúcar Foi um dos fatores Do enfraquecimento Do ciclo do açúcar Aqui no Brasil Como a gente vê Lá na história Então a cana de açúcar Também é muito importante O tabaco Para a produção Do fumo O cigarro cubano O charuto cubano Conhecido No mundo todo Também é uma Importante produção Vinda aí Dessa América Central Insular Nós temos também Pastagens Que são essas áreas Verde e claro Nós temos terras cultiváveis E temos também Florestas Além disso A gente destaca aí Algumas cidades As grandes cidades Dentro Dessa América Central Dessas grandes antelhas Nós temos A cidade de Santo Domingo Na República Dominicana Porto Príncipe No Haiti Santiago de Cuba Havana Camaguei Camaguei Também em Cuba Nós temos Kingston na Jamaica Então são as principais cidades Além de San Juan E Porto Rico São as principais cidades Que formam Essas grandes Antelhas Então é o aspecto físico Esse uso do solo Que a gente Está observando aqui Das grandes antelhas Com destaque Principalmente para a produção Do tabaco Do fumo E também Da cana De açúcar Além da banana Que é um outro produto A fruticultura Irrigada A banana Feita para exportação É muito forte Nesses países Insulares Da América Central Nas grandes antelhas E aí a gente Faz aqui A nossa homenagem Ao rei do reggae Bob Marley Que vem de onde? Da Jamaica Um país Das grandes antelhas Da parte insular Da América Central Com as letras Que falam de amor As letras Que falam de fé De esperança De fraternidade De consciência social Então Ele trouxe o reggae Que é uma cultura Vamos dizer assim Afrodescendente Uma musicalidade Afrodescendente E aí ele levou o reggae O Bob Marley Para o mundo E a Jamaica Já foi também Uma colônia britânica Então também Isso facilitou A entrada da música Do reggae Na Europa Por meio do Reino Unido E hoje Enquanto país Independente A Jamaica Também Difunde Essa sua cultura Da música Do reggae E também E também é o país Para quem aqui Está lembrado Do Wessem Bolt O grande velocista Atleta Medalista Olímpico Mundial Um grande vencedor Também aí Vem da Jamaica Os chamados Reggae Boys Então É a garotada Que faz parte Do país Chamado Jamaica Nós agora Vamos falar um pouco Sobre Cuba Por que Cuba Porque é um país Que é É um país Que sempre É falado Dentro das redes sociais É um país Enigmático Por que Porque é um país Comunista É um país Socialista Dentro De uma América Toda Capitalista Então Cuba Desde a época Da Guerra Fria Teve a Revolução Cubana A Revolução Comunista Que tornou Esse país Fechado Para o mercado Capitalista Mundial Trazendo Restrições Econômicas Para Cuba E Isso inclusive Gerou Uma tensão Geopolítica No mundo Todo Cuba Sendo Vamos dizer assim No quintal Próximo Aos Estados Unidos E mesmo assim Tendo uma revolução Comunista E socialista Com apoio Da União Soviética Durante a Guerra Fria Então Isso Causou Um grande Alvoroço Geopolítico No mundo Todo Inclusive Isso fez com que Os Estados Unidos Apoiassem As ditaduras Militares Os regimes Militares Nos países Da América Como um todo Como foi o caso Do Brasil A revolução cubana Ocorreu em 1959 A crise dos mísseis Que foi O momento Onde a União Soviética Enviou mísseis Para Cuba E apontou Esses mísseis Em direção Dos Estados Unidos Isso gerou Uma tensão mundial De uma possível guerra O que não aconteceu Houve um recuo De Cuba E da União Soviética Mas Isso ocorreu em 1963 E em 1964 A gente teve o início Da ditadura Ou do regime militar Aqui no Brasil Então Vejam que Cuba Ele traz Esse contexto Mais forte Esse enigma Dentro da América Como um todo Então vamos conhecer Um pouquinho Nossa viagem geográfica Que a gente passa Por vários continentes Vários países Conhecer um pouquinho De Cuba Inclusive o livro De vocês Detalha um capítulo Exclusivo Sobre Cuba Então Cuba Vamos aqui Para esse primeiro mapa O mapa físico De Cuba Nós temos aí Áreas Próximas Ao nível do mar Ou seja Essas áreas verdes A altitude Entre 0 E 200 metros São áreas baixas Nós temos áreas Amarelas Entre 200 E 500 metros E áreas um pouco Mais altas De cor laranja E com destaque De uma maior altitude Na Serra Maestra Que foi Uma serra importante No momento Da revolução cubana Que já que Os guerrilheiros cubanos Que tomaram o poder Naquela época Eles ficaram Por muito tempo Recuados Formando estratégias De guerrilhas A partir Da Serra Maestra Até da conta De todo o país Então Por isso que A Serra Maestra É um importante ícone Dentro Da história De Cuba E nós temos aí Várias cidades Importantes Como Havana A capital cubana Então Inclusive Pessoas que gostam Acham bonito Esse nome Colocam o nome Nos filhos Nas filhas De Havana É um nome Bonito Realmente Nós temos Guantanamo Também Uma cidade Importante Dentro de Cuba Inclusive Hoje Em Guantanamo Nós temos Uma base Naval Uma base Militar Dos Estados Unidos Que também Às vezes Serve de prisão Para grandes Para pessoas De grande Periculosidade Terroristas mundiais Que estão presos Lá na base Militar Dos Estados Unidos Em Guantanamo Em Cuba Nós temos Também As cidades De Cienfuegos Também Uma importante Cidade Dentro do cenário Cubano Então Cuba Traz esses aspectos De importantes Cidades Nós temos Também Baixas Altitudes Com apenas A Serra Maestra Com destaque Chegando A cerca De mil metros De altitude Esses São os aspectos Físicos De Cuba Então Vamos Passar um pouco O socialismo Em Cuba Alinhado Ao socialismo Ao comunismo Da União Soviética Então Nesse momento Da revolução Cubana Em 1959 Cuba Se fecha Para o mundo Cuba Se fechou Para o mundo Para o mundo Capitalista Se tornando Um país Isolado Sendo isolado Pelos demais Países Capitalistas Também Mas sempre Tendo a ajuda Da União Soviética Então Nós temos Essas duas fotos Que também Estão No livro Didático De vocês Nós temos A figura 31 Quando os revolucionários Cubanos Liderados Por Fidel Castro Que está Em pé No jipe Camilo Cienfuegos No lado esquerdo Ernesto Che Guevara Sentado à frente No capu Do jipe Entram em Havana No dia 8 de janeiro De 1959 Então após derrotarem As tropas Do ditador Fulgêncio Batista Que governava o país Então eles derrubaram A ditadura E ironicamente Como alguns dizem Implantaram Uma outra Ditadura Uma ditadura De um partido único A ditadura De um partido Comunista Que acabou Sendo personificado Na figura De Fidel Castro Que foi ditador Desse regime cubano Durante muitos anos Depois passou Para o irmão dele Raul Castro Hoje O país está começando A se abrir Politicamente Mas ainda Com a votação Restrita Dentro do partido E aí na figura 32 Que vocês estão vendo Membros da milícia De Fidel Castro Na montanha Escambri Uma das áreas De Cuba Onde ocorreram Combates Durante a invasão Na Baía dos Portos Então também Foi no momento Da revolução Que tiraram Essas fotos As guerrinhas armadas Que tiraram Fulgêncio Batista Do poder Para a implantação Do regime comunista Da ditadura comunista Em Cuba E aí Esse socialismo Em Cuba Ele Ele também Entrou em uma crise Econômica E aí A gente vai falar Um pouco Sobre esses progressos Sociais E as dificuldades Econômicas Por que isso? Enquanto O país Cuba Tinha ajuda Da União Soviética Enquanto a União Soviética Conseguia ser Uma grande potência Mundial Ao lado Dos Estados Unidos Lutando Geopoliticamente Geoeconomicamente Para ver Quem iria dominar O mundo Nesse sentido Cuba Tinha uma boa ajuda Da União Soviética E aí Se desenvolveu Teve desenvolvimento Na saúde Inclusive Até hoje É conhecida Como um dos melhores Sistemas de saúde Do mundo Um desenvolvimento Na educação Também conhecido Como um dos melhores Sistemas de educação Do mundo Atrelado ao esporte Por muito tempo Cuba Se tornou Uma potência Nos jogos Pan-americanos Só perdendo ali Para os Estados Unidos E Canadá Seria a terceira potência E muitas vezes Brigando Para ver Com os Estados Unidos Para ver Quem vencia Os jogos Pan-americanos Nós temos Também Cuba se tornou Durante O início Desse regime Comunista Uma grande potência Olímpica Então Então Realmente Trouxe um certo Desenvolvimento Porém Com o fim Da União Soviética O enfraquecimento Na verdade Que já vinha ocorrendo Na União Soviética Também Fez com que Cuba Entrasse em decadência Então Sem o apoio Da União Soviética Cuba Começou a perder As suas forças Começou a perder Todas as suas características Que eram tidas Como positivas E aí O país Entra em crise econômica Que é o que A gente Conhece hoje Então assim É um país Que ficou Parado no tempo Então nós vemos Aí Os carros Que circulam Nas ruas cubanas Então a frota De veículos Em Havana Capital de Cuba Como vocês estão vendo Aqui na figura É muito antiga Ao fundo O hotel Telégrafo Que já foi considerado O hotel mais luxuoso Em Cuba Então olha só O hotel mais luxuoso Que olhando Para a arquitetura Para os designs Dos hotéis De hoje em dia Não é tão luxuoso Assim E também Na outra figura De um carro Com as palavras Anti-imperialistas Ao fundo Então nessa foto Dos anos 1990 Vemos uma pintura Em um muro De Havana Capital de Cuba Onde se lê Anti-imperialistas Mensagem Que expressa Oposição política Aos Estados Unidos Então Mesmo Dentro desse cenário De crise Econômica Ainda há Uma força muito grande Nessa luta Anti-imperialista Contra os Estados Unidos Dentro de Cuba Porém Também existe aquela Parte da população Que foge do país Que não acredita Ou não gosta Do regime Comunista Que foi Implantado Ao longo desses anos E aí Fogem do país Fogem para outros países E principalmente Para os Estados Unidos A cidade de Miami É conhecida como A cidade que mais Recebe refugiados Cubanos Que atravessam O oceano Atravessam o mar do Caribe Para chegar até Miami E fugir Realmente Do regime Cubano E tentar uma nova vida Dentro dos Estados Unidos Dentro do regime Já Capitalista Nos últimos anos Cuba vem se abrindo Ao mercado capitalista No governo De Barack Obama Nos Estados Unidos Teve essa cena aí Que ele se encontrou Com Raul Castro Um dos ditadores cubanos E uma tentativa De uma reconciliação Econômica Então Cuba vem se abrindo Nos últimos anos Para a economia capitalista E isso aí pode fazer Com que o país cresça Mais nos próximos anos Então olha aqui A gente vê Toda a economia Os transportes De Cuba Com destaque aí Para a produção de arroz Café Cana de açúcar Tabaco Nós temos os portos Dentro de Cuba Nós temos a base naval De Guantanamo Ou seja A base naval Dos Estados Unidos Que está localizada Em Cuba A gente destaca também A produção de gado Cimento Uma indústria têxtil Também existente em Cuba O turismo Que é muito forte Hoje em dia As pessoas vão para Cuba Para fazer turismo Então assim Até para vivenciar Essas cidades antigas Esse Cuba Parado no tempo Esses carros antigos Esses prédios antigos Se tornaram também Elementos fortes Para o turismo Em Cuba Então é uma forma Também de entrar dólares Entrar dinheiro No país cubano Eles se abrindo Se abrindo ao turismo Se abrindo mais Ao capitalismo Então nós temos Produção de níquel Cobre Cromo Manganês Nós temos Refinarias de petróleo E vários engenhos De açúcar Que a gente tem aí No território cubano Então Vejam que Cuba Se abrindo Para o mundo A gente trouxe aqui Dois gráficos Um vai mostrar o que O percentual De valor das exportações Então grande parte Das exportações Cubanas O que eles vendem São para o próprio Continente americano Em segundo lugar Para a Europa Em terceiro para a Ásia E as importações De onde os cubanos Compram A maior parte Dos países da América Em segundo também Europa E Ásia Então mostra aí Essa abertura Cada vez maior De Cuba Para o mundo Capitalista Esse mundo Que vai se abrindo Em Cuba Então ao mesmo tempo Que nós temos Uma agricultura Bem tradicional Com o uso ainda De carros de boi Nós temos também Uma mineração Que se desenvolve No país cubano Então E aí O museu da revolução Também Um lugar turístico Dentro de Havana Dentro de Cuba Que como eu falei O turismo Vem se desenvolvendo Junto com essa abertura Do país Para o capitalismo Então ao longo Dessa aula Nós vimos Os principais Elementos econômicos Da América Central Mostrando essa base Agropecuária Desses países Mas sempre relacionando Com outros elementos Econômicos Então tudo o que eu falei E as imagens Que ilustraram a aula Estão no livro Didático de vocês Do oitavo ano O Expedições Geográficas Do Mary Adams E do Sérgio Ardas Da Editora Moderna Então pessoal Valeu Um abração aí Do professor Tiago Augusto De Geografia E até a nossa próxima Teleaula Valeu pessoal Valeu pessoal